DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Jamais penso em te deixar, me abraçar, me beijar Gosto do teu sorriso, teu cabelo e teu olhar Fim de semana vamos lá, na praia Ilha Bela Toma café na cama, degustar frutos do mar Jamais penso em te deixar, me abraçar, me beijar Gosto do teu sorriso, teu cabelo e teu olhar Fim de semana vamos lá, na praia Ilha Bela Toma café na cama, degustar frutos do mar Meu bem, querer ficar comigo, não me deixe sozinho Dãe no meu coração quando brigamos sem motivo Gosto muito de você, eu te amo pra valer Quando fica velhinho, nós dois juntos vamos ter o lindo amor Pachão bem-vinda, te chama de querida Sempre com Deus na frente, que o caminho ele nos guia Lembro que vivia só, sofrendo na pior Hoje meu coração, com você ficou melhor Corre pra cá e não demora, lancei uma nave nova BM 1200, robôs a moleque toca Se o destino é Ilha Bela, fiz a surpresa pra ela Noite maravilhosa do seu MC Negueba Destino é Ilha Bela, fiz a surpresa pra ela Noite maravilhosa do seu MC Negueba Nunca mais vou te deixar, me abraçar, me beijar Gosto do teu sorriso, teu cabelo e teu olhar Fim de semana, vamos lá, na praia Ilha Bela Jamais penso em te deixar, me abraçar, me beijar Gosto do teu sorriso, teu cabelo e teu olhar Fim de semana, vamos lá, na praia Ilha Bela Tomar café na cama, degustar frutos do mar Jamais penso em te deixar, me abraçar, me beijar Gosto do teu sorriso, teu cabelo e teu olhar Fim de semana, vamos lá, na praia Ilha Bela Tomar café na cama, degustar frutos do mar Meu bem, querer ficar comigo, não me deixe sozinho Dá no meu coração quando brigamos sem motivo Gosto muito de você, eu te amo pra valer Quando fica velhinho, nós dois juntos vamos ter o lindo amor Paixão bem-vinda, te chama de querida Sempre com Deus na frente, que o caminho ele nos guia Lembro que vivia só, sofrendo na pior Hoje meu coração com você ficou melhor Corre pra cá e não demora, lancei uma nave nova BM 1200, robôs a moleque toca Se o destino é Ilha Bela, fiz a surpresa pra ela Noite maravilhosa do seu MC Negueba Destino é Ilha Bela, fiz a surpresa pra ela Noite maravilhosa do seu MC Negueba Nunca mais vou te deixar, me abraçar, me beijar Gosto do teu sorriso, teu cabelo e teu olhar Fim de semana, vamos lá, na Praia Ilha Bela DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas